Música Salve, salve galera do Youtube. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser reagindo. Primeiro Amor, Minato e Kushina do JRPF. Com a participação Mainzi também. Sem mais noções. Põe! A última música que eu reagei do JRPF foi no idade e fui triste. É isso aqui, triste ou não? Vamos lá. E esse cabelão aí, vermelho tipo coração. Que despertou minha paixão desde que era a primeira vez em que eu te vi. E esse sorrisão aí, me mostra o que é perfeição. Capturou minha atenção, recebi que fecho os olhos, me pego pensando em ti. Eu descobri que todo aquele seu estresse era amor. Eu persegui meu coração acelerando quando você chegou. Os fios do teu cabelo iluminando o chão onde você passou. Eu te resgatei, só que o meu mundo foi você quem salvou. É que já dava pra saber, quanto a nossa vibe surgiu. E o teu olhação é mil e o melhor é que o teu sorriso consentiu. Como a paz já aconteceu, mas o seu vai continuar a ser. Se eu pudesse meter em nosso amor, ele seria bem maior do que dez mil bichos. Que sorte que você foi o meu primeiro amor. No fundo eu sempre senti que um dia seria você que despertaria em mim o sentimento que ninguém me faria sentir. O que eu mais rodeava em mim, você chegou com outro olhar. E cada fio desse meu cabelo vermelho foi o que fez você me encontrar. E apesar de te chamar de fracassado, eu queria dizer Que não é verdade, mas a crise era o que eu sentia por você. E esse é o meu jeito lindo, que eu me mostrei. E me mostrei no meu universo em você. Eu me entreguei, minha melhor escolha foi amar você. É que já dava pra saber, quanto a sua vibe surgiu. E o teu olhação é mil e o melhor é que o teu sorriso consentiu. Quando não pode amar em terceiro Só vai continuar a ver É sempre de nosso amor Ele seria bem maior do que três mil abeixos Diz lá de que você foi muito pirâmide O pirâmide A vista Uma taxa de fruturismo profunda Esta foi linda E muito, mas muito cimental Para o tal, esse foi o vídeo Se você gostar, deixe o seu like Se inscreve no canal, teus e as amei No comentário de rap e vídeo Música para eu reagir a algum jogo para jogar Conte os comentários que eu posso trazer para vocês Aqui tem algumas ideias Se vocês quiserem aproveitar Estou por nós O tal, música que estava a falar do Itachi Do JRP que foi funda Muito profunda Bruto X Galate e Bruto Irmãos do Lucas Mendes A volta dos dias do Bazaar Já reagi Primeiro é Mor Mamite Depois falo deles Vida Lundo ao Rei Secar O Rei Leão do Bazaar Já reagi O que é o amor Naruto Inata Feito a Mandare Ou a participação do Raul A Mandare é do JRP Talvez eu reaja Se vocês quiserem É só deixar aí nos comentários Mamite Do Love do MhR Já reagi Livre para navegar Love you One Piece A série do Shotar Já reagi Está em direto neste momento O Night's Tram O Night's Tram Começou a primeira Com a primeira gameplay Se vocês quiserem Eu posso trazer Vídeos do Night's Tram O Shulter O Red O Red O Shulter Já reagi Foi o último Ouvido anterior Goji Goji Que é menos oposto O AnyRap Também já reagi E este Love Gear Fight Também já reagi Que já tinha dito ali na Mix A Ficha Técnica Deixa-me ver Ficha Técnica Letra Voz por JRP e Maisy Instrumental JRP Mix e Master por JRP Edit por Sanji e Zenith Estava-me por sete setes Acho que é setes que se diz Agora falando sobre Primeiro Amor Minato e Kushina JRP com participação da Maisy Como eu disse Já estava a esperar que isso ia Que seria muito triste Ou uma coisa cheia de energia Cheia de emoção Como eu disse A primeira vez que eu vi do JRP Foi ali o Rap do Itaj E me bateu muito forte Quase derramei lágrimas Durante a gravação Que é uma coisa bem complicada de fazer Porque eu não sou de assim De emocionar-me assim tanto Mas o JRP não sei o que faz Mas consegue trazer aquela emoção Aquela energia boa Aquela energia triste Depende também do personagem que ele está a trazer Que ele consegue fazer magias com a música Traz aqueles sentimentos bem únicos Bem... dele Ficou mesmo de outro nível E isso não aconteceu muito na música Do Zawaf do Itaj E também aconteceu de novo Aqui no Primeiro Amor Aqui em vencer aquela vibe triste Que ele trouxe do Itaj Ele trouxe aquela vibe feliz Aquela vibe inspiradora Primeiro amor Verdade Que no Animo Minati e Kushina Foram o primeiro amor Que eles sentiram E deu certo Até que tiveram um filho E ele trouxe essa emoção Aqui dentro da música Ele trouxe essa alegria Essa paixão Que Minati e Kushina têm É mesmo surreal o que ele traz As músicas dele são sempre perfeitas Se do Itaj Foi perfeita Esta da Minati e Kushina Foi perfeita Esta aqui Que pode ser uma das próximas dele O que é o amor Do Naruto e Kushina E da Hinata Deve ser uma das perfeitas Porque o JRP traz Umas músicas perfeitas Umas músicas mesmo de não esquecer Umas músicas que Trazem aquela alegria Aquele sentimento Que a música POPER Quer trazer É uma coisa Fabulosa É uma coisa Fantástica É mesmo Esta é a minha opinião Se vocês gostaram Deixem seu like Subscrevem o canal Rumo a 90 inscritos Ou mais E não esqueçam também De ir ao canal do JRP De dar aquele like E subscrever no canal dele Porque ele merece E também Já quis subscrever no canal dele Também pode inscrever no meu E se tiver no sininho Para todos os dias A saber A vida Também nos comentários Alguns raps Do JRP Ou de outros Criadores Jogos Conteúdos O que vocês quiserem Que aparecem aqui É só descreverem aí nos comentários O que eu posso dizer para vocês Pronto Esta é a minha opinião Foi motivadora A vantagem Já sabia Foi motivadora Por isso Conhecendo o JRP Para a música do Itaj Sabia que ele ia trazer uma obra de arte destas Por isso Não tem como eu falar outra coisa De ser Eligiar esta música E De dizer Qual é que é o sentimento Que ele trouxe Nesta música Qual é o sentimento que eu ressenti Ao ouvir esta música pela primeira vez E Saber a história verdadeira do anime Eu podia falar muito Mas muito sobre a música Mas Assim O vídeo ia ficar muito grande Por isso Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado E JRP Continua o que está a fazer O seu trabalho Que tenta trazer umas Músicas bem boas E os sentimentos das músicas Conseguem atingir as pessoas Literalmente no coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau